Pela graça de Jesus conquistado na cruz, nós somos salvos E que nós venhamos desfrutar dessa graça todos os dias da nossa vida Glória a Deus Mesmo sem merecer, Deus nos faz merecedores Do Seu reino e de Sua presença Para que assim como o pecado, o reino na morte Também a graça renasce pela justiça Para a vida eterna, é Jesus Cristo nosso Senhor É pela graça que eu posso descansar É nossa graça que sou o Seu Filho amado É pela graça que eu sou livre para cantar É através de nossa graça que hoje eu posso descansar do Seu amor Oh Jesus, obrigado Senhor pela morte e cruz Obrigado Senhor pelo amor por nós Por ter enviado o Seu Filho Jesus aqui para nos salvar Obrigado Jesus Deus nos faz merecedores Deus nos faz merecedores Também a graça que Deus nos faz merecedores Pela justiça, para a vida eterna, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela graça, que eu posso descansar, é dona graça, que sou seu Filho amado. É pela graça, que eu sou livre pra cantar, é também dona graça, que eu posso descansar, é o seu amor. A salvação é o dom da graça, que se revelou a nós em ninguém soja, Principalmente pela fé e pela graça, que nos justificou e nos ressuscitou. Juntamente com Ele nos fez acertar, em lugares mais altos e fundamentalmente nós. Juntamente com Ele nos fez acertar, é dona graça, que eu posso descansar, é dona graça, que eu posso descansar, é dona graça. E hoje eu posso descansar, é dona graça, é dona graça, é dona graça, é dona graça. É pela graça que nós somos salvos. E Deus agradece, Jesus, porque nós somos salvos. Você é líder. Amor e adora o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.